olá galera diretamente do estúdio sem hoje vou estar passando algumas dicas aí como fazer um convite animado né com cinco localizações né tanto do whatsapp gmail é endereço site rede social tá bom é a primeira coisa que vocês vão fazer é entrar no canva né tô fazendo pelo canva então vocês vão colocar aqui é no seu canva colocar convite né vou colocar aqui convite 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 animado convite de aniversário né de aniversário vamos colocar aqui de aniversário pronto convite de aniversário vocês percebe que é tem bastante modelo né então vocês vão ver aqui é alguns exemplos porém tem que personalizar porque algumas das coisas que a gente precisa não tem ali a gente vai precisar personalizar então vamos clicar aqui nesse daqui é você observa aqui que aqui atrás tem bastante exemplos tá ó vamos escolher um exemplo aqui pra gente fazer eu vou colocar aqui é deixa eu ver aqui esse daqui ó vou clicar nesse daqui e aí você vai personalizar este modelo beleza beleza vamos clicar aqui nesse modelo vocês observam que vai abrir aqui agora é então tá aqui a estrutura né tá o nomezinho este sábado aí você coloca suas informações aí beleza 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 vocês observa aqui que quando é por exemplo também aqui tem uma menininha eu vou deletá-la você pode catar essa composição aqui então vamos ensinar essa composição vocês vão entrar aqui em elementos tá bom próximo do elemento vocês vão descer aqui ó encontrar aqui a molduras tá vendo essas molduras são pra gente fazer é fazer aqui é esse convite então vamos fazer um exemplo que eu vou deletar esse daqui só pra você ver como é que é vocês observam que tem bastante moldura a gente pode até usar a moldura diferente tá vendo colocar aqui ó tá vendo um exemplo a gente pode é escolher aqui essa moldura por exemplo ó ver como ficou legal beleza vamos essa colocou aqui vocês vão clicar em posição e vocês vão colocar em camadas aqui em camadas vocês observam que ela tá aqui ó a camada da essa bolinha aqui você consegue colocar foto aqui dentro então uns pouco você pode cantar aqui jogar para baixo para poder é você colocar aqui ó e pode ficar isso aqui na frente aí você pode ajeitar isso aqui colocar para cá tá vendo vamos fazer tudo bonitinho com calma vamos colocar para frente para ficar certinho ali né deixa eu ver como fica a gente pode catar aqui vocês observam que na posição da da bolinha eu posso catar e jogar para cima aqui tá bom vai de gosto você pode acertar aqui 7 bonitinho é só clicar com o mouse e arrastar tá vendo aqui a gente pode mexer depende do seu projeto vou deixar esse projeto disponível para quem quiser baixar tá e vocês estudarem com calma aqui tem um lacinho então tudo que você tiver aqui a gente pode mexer beleza beleza vamos colocar então uma foto é é de de alguém aqui do aniversariante eu vou colocar aqui a foto da dana vitória é vamos pegar aqui então a foto da bebida na vitória né primeira coisa que vocês têm que fazer vocês podem vir aqui no upload tá e vocês podem catar a foto e arrastar ela para cá você pode catar a foto que tá vendo ó e soltar ela aqui eu vou soltar ela aqui agora né e você pode soltar a foto aí nas imagens depois que você soltou a foto aqui que vocês vão fazer vocês vão catar agora a foto né segurar e arrastar e soltar ela lá dentro tá vendo ó você já vem que ela já faz o recorte tudo bonitinho vou puxar o zoom aqui só para vocês verem tá vendo que bonitinho então aqui você pode clicar em cima da foto tá vendo duas vezes você pode centralizar ela tá bom e depois vocês podem observar que você pode girar tá vendo e dá o pronto ok ok ficou legalzinha tudo bonitinho ela aqui vai fazer um ano então aqui eu vou colocar meu né vou colocar vou tirar aqui meus 5 anos eu vou deixar eu vou deixar ele tá aí vou colocar um ano tá bom galera uma um ano vou colocar aqui então o número 1 né e vamos tirar aqui há um ano lá um ano aí que que eu posso fazer aqui agora eu posso clicar em cima desse daqui tá o ctrl d ctrl d eu posso clicar aqui tá vendo aqui que aparecer algumas ferramentinha duplicar esses três pontinhos você pode ver a camada excluir tudo mais né e que a gente vai fazer a gente vai dar o ctrl d tá vendo duplicar então vamos duplicar que aconteceu agora é tem dois né eu posso catar isso aqui colocar a Ana né ou coloca o nome do aniversariante tá vamos se pôr vou dar o ctrl z para voltar então toda vez que você errar ou coisa parecida você pode dar o ctrl z para você voltar tá bom ou você pode também vim aqui ó em editar imagem editar texto inserir um texto também está texto inserir um texto e colocar aqui o nome da aniversariante tá eu vou colocar aqui vitória é colocar aqui vitória né colocar aqui vitória na vitória né você pode cantar qualquer fonte que tiver aqui dá o ctrl d ele virou é que é uma e uma outra composição colocar que é uma vitória né pronto beleza fizemos aqui vamos agora podemos mexer na cor na estrutura então aqui a gente pode clicar nesse número né e aumentar também na vitória tá vendo ficamos em cima temos aqui uma posição legal né posso colocar aqui uma posição legal né posso colocar aqui ó vitória e depois um ano né colocar aqui vitória né um ano tá vendo aí vai vai de você pode colocar do jeito que quiser gente que você vai deixar legal né vamos trabalhar um pouquinho nessa letra eu vou clicar em cima desse nome aí eu posso é colocar aqui ó colocar aqui ó você vê que coloquei essa fonte aqui ó vim aqui em efeitos tá vendo depois aqui eu posso fazer uma uma um sobreado né aí eu posso catar aqui e mudar de cor né deixa eu colocar uma coisa para ver se fica legal depois eu vim aqui e trabalho no sombreado tá galera então eu posso catar aqui aqui ó tá aqui ó tá aqui ó aqui mexer no desfoque na direção tá vendo ó vitória é na distância tá vendo aí 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 vejo se eu gostei dessa cor se eu quero se eu quero colocar preto por exemplo né a vitória eu gostei então vou clicar fora clico fora de novo clico na na letra eu posso deixar assim eu posso tá vendo aqui ó não assim ó não assim eu posso catar aqui também aí diminuir tá vendo que se você fazer assim você pode cortar a a de repente a letra tá galera então lá vitória um ano beleza beleza vamos celebrar comigo é meu primeiro aninho né meu primeiro aninho vitória um ano então e aí você pode fazer você observa que tem um endereço aqui tem é a data um exemplo né nesse sábado 16 horas é então quer dizer que que nós vamos fazer aqui nós vamos mexer em tudo porque nós vamos mexer em tudo porque nós precisamos criar é as composições né os elementos para que eles possam é dar para gente toda a estrutura então todo esse banheiro zinho vai ser alterado para você entender como que você vai fazer para colocar as localizações e por aí vai tá bom então vamos lá que nós vamos fazer nós vamos criar esse elemento aqui você vai clicar nesse aqui elemento tá bom vamos clicar no elemento tá aqui o elemento o elemento e vamos catar isso aqui agora vamos tirar daqui essa aula vai ser demorada tá depois você pausa que vai ser uma série para você entender como funciona toda a estrutura tá então vamos clicar nesse elemento aqui beleza criamos um elemento porque depois esse elemento aqui ele se transformará em um botão para que a gente pode usar esse botão como rede social a gente pode usar esse botão é como whatsapp como gmail e tudo mais então vamos colocar aqui vamos colocar aqui vamos colocar aqui o whatsapp então vocês vão fazer aqui o que vocês vão clicar é por exemplo nesses elementos né vão clicar aqui em buscar elementos e aqui vamos colocar o whatsapp a gente pode ver que quando a gente clica em whatsapp aparece os elementos gráficos tá vendo aqui ó então vamos clicar aqui no elemento gráfico a gente pode colocar como se fosse um botão então a gente vai clicar aqui nesse botão deixa eu ver se eu achei bonitinho e a gente pode colocar aqui né como se fosse o botão do whatsapp né a gente pode colocar o contato embaixo da pessoa ou em cima e aqui vai ser o botão do whatsapp é só pra você ter uma noção pra que você possa ter é noção do que vai acontecendo que a pessoa às vezes você manda o convite e aí a pessoa pode pegar ali e usar como whatsapp então vamos clicar agora é nesse 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 elemento aqui embaixo tá vamos ao contra e o d tá contra o d pra ele criar mais uma composição então vamos colocar aqui por enquanto tá e vamos agora colocar um gmail tá como se fosse um gmail então a gente vai clicar aqui vamos pesquisar agora gmail né gmail logo gmail e-mail qualquer coisa então aqui a gente pode colocar aqui né e colocar aqui como se fosse porque aqui vai virar o que um botão de gmail né pra vocês colocar o seu gmail e tudo mais né então beleza a gente vai criar ainda do endereço tá então vamos catar aqui nessa composição dar o ctrl d ou fazer uma nova composição e vamos colocar aqui embaixo ó tá bom que que isso aqui vai virar isso aqui vai virar um botão depois tá galera ó então vamos colocar aqui vamos clicar em camadas ou aqui a posição tá vendo depois posição você vai vir camadas aqui tá a cor vamos colocar uma cor diferenciada porque a gente pode e é meio que poder depois alterar ali a cor ou tal coisa aqui você pode escolher a cor que você achar mais legal tá bom eu vou deixar será que mesmo tá legal chover a verde que combinou com o whatsapp ali ou você pode ter que ter os elementos que combine com a foto né então beleza vamos clicar aqui em posição e agora eu vou colocar para trás tá galera ó para trás do endereço vamos buscar o endereço olha o endereço aqui ele vai ficar aqui atrás aqui o endereço é a cor do endereço vamos deixar ele em branco para poder chamar bastante atenção olha lá já deu para bebê legal né porque porque ele vai virar também um botão tá então aqui é um exemplo de endereço então aqui a gente observa que a gente tem a fotinha da bebê a gente pode alterar as informações e vamos criar aqui os locais para poder colocar e-mail ou colocar o endereço então vamos criar mais uma composição então você vai dar o contra o j contra o d aliás né ou você pode vir aqui em elementos e criar outra composição fazer um exemplo aqui então deixa eu ver aqui como que eu vou fazer se eu vou deixar menor porque aqui nós vamos colocar o site porque o site porque às vezes é tem a informação lá do buffet você tem um site daí as pessoas querem que clicar ali e já aparecer o site né então beleza deixa eu clicar aqui em cima desse aqui agora desse outro também aqui ó você aperta o shift tá você pode selecionar os dois e arrastar os dois mais para baixo aí tá bom beleza beleza eu vou abaixar mais um pouquinho aqui porque aqui porque aqui eu vou colocar ainda né o site né e vou dar o contra o d de novo porque eu vou colocar aqui é mais um botão então será o botão do whatsapp botão do gmail o endereço o botão do site né então vamos lá vamos ver aqui de novo o endereço no whatsapp gmail né deixa eu tirar aqui de cima gmail endereço né endereço aqui vai ser por exemplo o site e a rede social então aqui a gente pode colocar por exemplo o facebook né facebook né face instagram facebook então colocar aqui facebook você vai catar um logo aí algo que você acha legal deixa eu ver um bem legal aqui que eu achar que vai ficar legal vou pegar esse daqui pronto e você pode clicar aqui com o seu mouse arrastar e segurar e deixar aqui em cima de onde vai ficar e você pode colocar ele aqui ó beleza beleza porque que eu coloco é esses e depois a gente vai ter que colocar o que um clique aqui pra pessoa entender que ela pode clicar ali e ali ela pode ser direcionada as informações certo então vamos lá o evento a gente vai colocar como catar esse aqui é a vitória nunca tá aqui esse daqui vamos tirar daqui né vamos tirar daqui vamos catar esse daqui agora quando clica e segura o shift tá aí você pode catar aí você pode catar toda a composição e arrastar tá bom beleza beleza agora vamos clicar fora clicar no sábado tá no endereço da festa aí olha lá dia 22 sábado às 16 horas beleza beleza ó beleza agora que a gente vai fazer a gente vai clicar para criar um site então você pode colocar o logo do seu site né aí você pode colocar e vamos colocar aqui o site né site vamos colocar aqui por exemplo isso aqui www www você pode clicar aqui e pode arrastar soltar para baixo então aqui e agora vamos fazer o que vamos clicar vamos criar um clique né clique 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 aqui né aqui né aqui por exemplo vamos ver se a gente acha que ó clique aqui né vamos pegar aqui essa mãozinha e aí pra você saber que as pessoas vão saber que tem que clicar ali né a gente pode cantar esse clique aqui aí vai do seu gosto tá que é só um exemplo então vamos agora escrever aqui ó clica clica aqui ó clica clica aqui tá vamos clicar aqui no inserir um título tá e vamos escrever clique aqui pra pessoa entender que tem que clicar ali tá ó a gente pode colocar aqui um exemplo tá aí você pode especificar com as pessoas que elas podem clicar ali ó a gente pode fazer pequenininho e tentar deixar aqui é só pra você entender que clique nos links clique nos íncone aí vai e vai de né é quando a pessoa clicar por exemplo que é que você mandar para o convite quando ela aparecer assim ó já vai aparecer tipo para apertar para clicar tá vendo vai ter todas as informações para poder ela 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 usar aí tá bom vamos catar aqui né o que vamos fazer agora vocês observam que a gente criou o convite aqui só dá só uma arrumadinha para ficar mais bonitinho colocar aqui mais perto da cabeça dela né esse negócio aqui eu vou ficar para girar aqui pra cá esse daqui em cima eu vou girar também tá vou deixar um pouquinho mais perto vou tirar aqui e isso aqui eu vou tirar também vou tirar boa então tá bom aí beleza vocês observam que todos esses negócios que vocês podem acrescentar tá são elementos e esses elementos você encontra aqui na parte de elementos tá então se você colocar aqui por exemplo é flores 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 aí aparece todo tipo de flor pode cantar essa rosinha tá vendo aqui ó essa roxinha e você pode mudar depois aqui colocar mudar a cor tá vendo aí você pode dar o ctrl d e mandar pra cá tá vendo ficou bonitinho e por aí vai são elementos né beleza beleza que nós vamos fazer aqui agora agora nós vamos criar os botões para que para que possa é as pessoas terem acesso a esses links entendeu a pessoa pegou lá o arquivo né tá tudo bonitinho já montou sua arte fez mexeu fez tudo o que queria e agora ela precisa criar os links para que todos esses 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 ícones que nós criamos né eles possam virar botões para que as pessoas possam acessar aí o whatsapp as redes sociais facebook por aí vai aqui você também pode escrever aqui você também pode escrever tá tipo você pode escrever o whatsapp o site você pode colocar facebook você pode escrever tá bom eu coloquei só o endereço aqui eu vou fazer assim que como vocês vão fazer agora para gerar os links primeiro link do whatsapp é que acontece vocês vão ter que eu vou deixar na descrição do vídeo aí também é esse site aqui para que vocês possam está é abrindo aí e esse primeiro link aqui é o site converte com dois tês é vocês vão colocar aqui vocês vão ficar nesse link tá vocês vão colocar o seu número aqui eu vou colocar o meu só de exemplo 11 né 9 4 7 22 26 89 e aí vocês colocam em meio aqui se vocês quiserem tá mas eu não vou colocar porque eu vou fazer outro exemplo ali para que vocês possam entender aqui vocês podem colocar a aninha vai completar um ano não perca a festa da aninha você é o convidado especial aí você pode escrever a mensagem que você pode escrever a mensagem que você achar legal tá é eu vou colocar aqui e é por exemplo é venha para né a festa da aninha né venha para a festa para a festa da vitória né vitória por exemplo é para a festa da vitória e e e vitória o da aninha né então vem para a festa da vitória por exemplo ou você é o nosso convidado especial aqui é para personalizar o texto que você achar melhor então você pode fazer o texto que você achar legal então o que acontece que agora vocês vão gerar o link tá aí é grátis ou você é o convidado você não pode perder a festa da vitória ou a você pode personalizar do jeito que você quiser eu tô ensinando para que você possa entender como que é como que acontece você vai clicar em geral link e ele gerou um link aqui que que precisa fazer aqui agora vocês vão copiar esse link tá copia esse link aí tá copiado vamos entrar no projeto do canva e tá aqui você observando a gente criou uma um elemento atrás e em cima a gente criou você pode clicar aqui por exemplo whatsapp escrever whatsapp contatos é é só o escrito tá vocês vão clicar agora vocês vão clicar agora no whatsapp vocês observam que os três pontinhos tá aqui vocês vão ficar antes pontinho e tá aqui ó contra o cá adicionar um link então vamos clicar aqui e agora vamos colocar contra o ver né que nós vamos esse esse link aqui é o link que a gente copiou lá que a gente criou do whatsapp então vamos dar o enter agora ele o link foi adicionado ele foi adicionado aqui mas por via da dúvida quando a pessoa passar por exemplo o dedo se for no celular ou no computador então você vai clicar aqui na composição também e colocar o link na composição também para que não possa é a pessoa não possa ter dúvida eu vou diminuir um pouco a composição só para não pegar o link de baixo para atrapalhar só para poder ficar certinho né pra gente não meio que atrapalhar no de baixo só para não poder pegar mas é difícil né mas para poder só não clicar no link foi em outro né a gente pode catar aqui vou catar e vou levantar um pouco aí pra se pouca coisa pra cima melhor ainda né você vai clicar para você fazer isso você clica aqui com seu mouse segura e como se você fosse selecionando e aí você pode depois selecionado você pode catar e arrastar e levar para cima tá bom beleza você vê que aqui ficou um pouco diferente eu posso deletar aqui posso clicar nessa composição dá o ctrl D para poder levar para cima para ficar bem igualzinho a todo mundo clicar em posição e levar lá atrás do WhatsApp aqui ó boa o WhatsApp já tá com o link vamos clicar agora na você vê que aqui marcou a o elemento que eu estava fazendo tá vendo e eu vou colocar o link nele também o mesmo link do WhatsApp tá galera então vamos clicar aqui adicionar um link eu vou dar o ctrl V porque já copiei lá vou dar o enter esse link está vinculado com esse login aqui do WhatsApp e com é com esse elemento aqui e o e-mail e-mail é muito fácil vamos supor você vai clicar no e-mail aqui agora você não precisa fazer nada você vai clicar aqui de nada de você levar para site coisa tal vocês vão clicar aqui agora né nos três pontinhos adicionar um link e colocar o e-mail de vocês então vou colocar aqui o e-mail do estúdio Sidney Santos né deixa eu colocar aqui minúsculo deixa eu colocar aqui Sidney Santos né 89 arroba de maio ponto com depois que você colocou ali você só apertar o enter ele adicionou o e-mail dentro dessa dessa composição Zinho aqui vamos colocar aqui fora também né para poder com a pessoa de repente ah não consegui acessar o link tá pessoal vamos clicar aqui fora e colocar a mesma coisa tá bom adicionar o link e colocar o mesmo e-mail tá é para que não dá eu 89 arroba de maio ponto com tá é só para você entender que aí você pode dar o enter se você quiser deletar por exemplo esse login colocar o outro né e você pode beleza que que vocês vão fazer aqui agora agora é o site a mesma coisa só que o site que vai acontecer no site vocês vão clicar em adicionar o link tá vendo ó só que aqui vocês vão copiar vou entrar aqui no site é para vocês observarem vocês vão copiar esse endereço do site aqui ó tá vendo ó é o site é o endereço do site porque o site não tem é você não vai copiar o rl html você vai copiar o endereço do site eu vou dar o ctrl c no site porque vamos supor que vamos supor que no site da pessoa é tá em fotos tá em evento lá no site da festa do salão de festa então vocês vão clicar aqui no site ou vocês vão clicar na página que tem o site ou na página específica vocês vão dar o ctrl c vocês vão catar é ir lá no no canva né onde vocês estão fazendo seu projeto e vocês vão inserir aqui tá vendo ó ó vocês vão clicar no link aqui adicionar um link ctrl k e dá o ctrl v e dá o enter ele linkou meu site vou clicar agora atrás também mesma coisa adicionar um link tá ctrl k você pode dar o ctrl k no teclado ctrl v e o enter seria que já adicionamos aqui e aqui e aqui e aqui tá o facebook porque que eu coloquei o facebook também né o facebook é que vocês possam estar colocando às vezes você tem a foto do aniversariante um slide de foto ou em direcionar a pessoa lá para o facebook ou para o instagram e aí vocês possam estar colocando para que a pessoa possa sei lá ver uma foto do local sei lá é todo exemplo só que vocês possam entender então eu deixei aqui disponível como se fosse o salão como que é o salão de festa né vocês vão copiar agora tá vendo aqui em cima o código então vocês vão entrar no facebook lá ver onde vocês vão pegar a estrutura vocês vão copiar aqui em cima tá vendo aqui ó esse link aqui é dessa foto aqui é da página do estúdio sem vocês vão copiar do seu lá ctrl c vão lá no seu no seu facebook adicionar link ctrl v e o enter composição de trás também para que possa ter mais segurança no link e vão adicionar é obrigado colocar atrás não não é obrigado tá vocês vão dar o ctrl v aqui agora e dá o enter o último link que a gente pode adicionar nessa nesse convite de exemplo é o endereço então vamos clicar no endereço e agora o endereço eu faço o que vocês vão entrar no site tá bom no site do google maps tá então vocês vão entrar aqui no google no google vou entrar aqui no google maps tá vocês podem pesquisar aqui no google google maps entrar no google maps e colocar o endereço que você achar legal então vamos por chácara de eventos aí você pode colocar o endereço do evento tá se for na sua casa se for no buffet se for no salão de festa então vou colocar aqui torres salão de festa por exemplo vocês vão observar que aparece o salão de festa que de várias pessoas né vamos supor que o seu seja um desse daí exemplo tá e vocês vão observar aí é ai eu eu vamos por que é esse daqui quando você clicar no no salão de evento da pessoa de quem quer que seja observa que aqui tem compartilhar vocês vão pegar esse link aqui de compartilhar tá galera então vocês vão compartilhar ele vai gerar um link para você copiar então você vai copiar esse link é um exemplo aqui que a gente deixou só para ver eu vou copiar eu copiei esse link aqui desse salão de festa não tô fazendo propaganda é só um exemplo tá e vocês vão observar aqui agora que eu vou aqui no canva tá e vou adicionar esse endereço aqui entendeu então vamos por vamos por que esse endereço aqui fosse é Rua Alegre 123 Cidade Brasília então eu posso catar copiar o meu endereço né copiar esse endereço aqui por exemplo e por exemplo e colocar aqui né colocar aqui por exemplo né ou vocês pode por exemplo catar aqui por exemplo vocês vão tá aqui na torres né torre e salão de festa vocês vão catar o endereço da pessoa tá vendo para colocar lá no seu banner então o salão de festa é na aí você pode catar aqui ó o salão de festa você pode colocar salão de festa e eventos ou você pode colocar o endereço tá vendo aqui ó aí você pode procurar o endereço babá babi bibi você vai procurar o endereço e você vai fazer o que você vai copiar né você pode vou catar um exemplo aqui ó compartilhar o link vou copiar o link né você pode colocar o endereço que você quiser você vai lá no seu link lá um exemplo vocês vão clicar aqui em cima clicar com os três pontinhos adicionar o link e aí que vai acontecer ele vai gerar para pessoa esse direito então você pode colocar é aqui o link e dá o enter né e aqui atrás você pode colocar também você pode clicar nos três pontinhos adicionar o link e dá o ctrl v e dá o enter beleza beleza fez o convite tá tudo certo testou viu tá tudo bonitinho já tá tudo pronto certo né vamos celebrar comigo vitória um ano 22 de outubro sábado às 19 horas aí você pode colocar na rua alegre no 120 na cidade brasileira na cidade de fulano ciclano fez tudo bonitinho tá tudo ok e agora agora é muito importante você vai fazer o download do arquivo você vai clicar aqui em compartilhar né agora que que vocês vão fazer vocês vão clicar aqui em baixar tá vendo não baixar tá bom quando vocês clicar em baixar vocês não pode salvar em png vocês não pode salvar em formato de vídeo mp4 não porque todos esses formatos vão é vão cancelar os seus links esses links não existirão mais então vocês vão precisam baixar aqui ó em pdf padrão não é impressão em pdf padrão pdf padrão então o que vocês vão fazer vão clicar aqui agora ele vai criar um pdf a pessoa vai conseguir ver vai ela vai conseguir ver você vai clicar em baixar ele já tá gerando os links junto com o arquivo então eu peguei aqui o arquivo agora eu vou colocar em download mesmo aniversário por exemplo aniversário da vitória né aniversário da vitória aniversário da vitória aniversário da vitória eu vou salvar agora vocês observam que ele fez o download do arquivo eu vou pegar aqui para vocês verem onde está o arquivo deixa eu entrar aqui no na pasta download tá bom eu vou pegar aqui agora vocês observam que é é o download por exemplo é ele foi baixado aqui na pasta download observam aqui ó eu vou pegar aqui para vocês ó a pasta download ele criou esse aqui ó convite aniversário vitória essa está em pdf quando você mandar para alguém você vai catar esse link aqui e você vai é catar no whatsapp da pessoa enviar quando você enviar para pessoa que que vai acontecer quando ela clicar para abrir vou clicar para abrir observa que ela abriu aqui ó ó tá vendo tá aqui vai abrir assim no celular da pessoa ela vai virar convite animado vou fazer um exemplo aqui agora quando vocês observam aqui o meu mouse aqui ó aqui tá normal o mouse tá normal mas quando chega nessas partes ele faz um dedinho uma mãozinha tá vendo ó você vê que a mãozinha ali ó o que que eu clicar aqui agora ele vai direcionar o meu convite para o endereço em que você selecionou e configurou no câmbio então eu vou no whatsapp quando eu clicar aqui o que vai acontecer ele observa ó venha para a festa da vitória tá vendo vamos voltar vocês observam que aqui o gmail ó ele vai direcionar para mandar um e-mail tá vendo pra mim o site quando eu clicar aqui no site olha só ele direciona para o site tá vendo para o nosso site tá vendo então aonde a pessoa clicar o facebook ele vai direcionar para aquela foto lá lembra da foto ali a foto ó direcionou para aquela foto lá em que a gente colocamos no projeto e o endereço vamos clicar no endereço observa que ele foi lá para o google mapas e já especificou o salão de festa tá vendo aí a pessoa pode clicar em rota e ir para a rota onde vai ser o evento entendeu então quando você mandar para a pessoa pelo whatsapp ela vai clicar para abrir o convite e o convite vai abrir pelo google drive ou pelo aplicativo que ela tem lá e quando ela clicar por exemplo em qualquer desses desses logo que a gente criamos vai direcionar para as informações do convite animado da pessoa se inscreva no nosso canal ative o sininho e você que quer fazer as aulas aí a gente tem os podcasts do canva que a gente fez os tutoriais aí ensinando a fazer cada coisa tanto convite animado como efeito de letra em 3d e por aí vai se inscreva no nosso canal ative o sininho se você gostou de seu like o seu comentário e até o próximo vídeo fui estúdio sem